E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC 25 pra vocês Acabou de virar 14 horas no dia 24 de setembro Então nós vamos aqui ver o que a EA vai mandar pra nós hoje nessa terça-feira de conteúdo Ultimate Team Já foi as 4 pausada Se consertaram o bug das livros estéticas? Eu acho que ainda não, tá? Que é o bug que você loga no jogo, tá tudo certo aí no estéticas Você joga um jogo, ela reseta tudo pra carta antiga E daí você tem que sair e entrar pra voltar ao normal, né? O que a gente tem hoje em DMS? Começando pela Abatoleta, chat Ali VAT Base de elenco estadunidense 3 barra 3, 1 metro e 73 ATA, MD, PD Muito bom pace Muito boa finalização de perto Muito bons passes pra essa altura do jogo pra um centro-avante Condução, boa também A carta, assim, em números ela é legal É que ela é 3-3, né? Ela tem 82 de físico Ela tem o Power Shot, o Cabeça Fria, o Acrobata e o Veloz Desculpa, esse é o pé de vento, né? O Veloz é esse aqui O pé de vento normais Como o MD, ela tem o plus em ala Como a TA, ela tem o plus em oportunista ou centro-avante Não tem plus como o PD E não tem plus plus em nenhum lugar Então é mais uma base de elenco E é um time apenas pela VAT O time é 83 Então a verdade é que dá até pra fazer por forragem Mandar 9, 83 e 2, 82 inegociável Pra você pegar um 85 Acho que vale E vale pra você ter uma cartinha pra banco também, né? Porque por esse preço, uma cartinha dessa, né? Acho que todo mundo tem que fazer Pelo menos pra início de jogo Aí todo mundo que, pelo menos, joga na raça E tem dificuldade Tripla 82 mais Ganha um pacote com 3 atletas 82 mais E... Cara GG demais É o primeiro melhoria Que você faz uma vez só, né? Então... A gente pode até fazer um share play Disso aqui Acho interessante O primeiro share play Que a gente vai fazer Um time 83 Pelo triple 82 mais Então... É... Provavelmente os 83 Devam subir um pouco agora Porque... Até então Os 83 Tavam 850 moedas Que é o preço mínimo ali De um buy now de 83, né? Se subir muito Acaba que não vale, né? Vamos dizer que você compre Os... 9,83 por 850 Você vai gastar ali 7 mil e poucas moedas Mas... Vamos falar que isso aqui Seja 8 mil moedas Pô... O pessoal tá reclamando que é caro Mas... É válido, né? O risco Porque... Um 85 86 Que você tira e já paga E ninguém faz isso aqui Por forragem Isso aqui a gente faz Pra tentar tirar Uma das cartas 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6 Que são caras No início do jogo, né? Então... Eu acho que é válido Sim, arriscar A gente vai fazer isso No Rumo à Glória E quem quiser Mandar pro Pelegrino Pro Pelegames 9,3 A gente faz o share play Pra ver pelo menos Como é que tá O retorno disso aqui Se tá bom o pack weight Ou se tá muito nerfado Beleza? É o primeiro DME aí De cassinão Que eles estão mandando Não tem nada Nos desafios Vamos dar uma olhada Nos objetivos aqui É o que eu sempre falo, né, pessoal? Esse tipo de DME Tem muita gente que torce o nariz E, pô... Não quer fazer um DME De 8 mil moedas Tudo bem Cada um faz o que achar melhor Mas depois não tem como Virar pra quem faz o DME E tira alguma coisa E falar, pô... Conta marcada Aí o cara tira coisa E eu não tiro Por quê? O cara faz os DME E você não faz Fica miguelando as coisas É óbvio que Se custasse um time 86 Eu não ia virar pra você E falar faz, né? Mas, pô... É um time 83, né? Então não é fácil Não é difícil De fazer, né? Aí quem não faz Tem menos chance De tirar as coisas em pack Do que quem faz as coisas, né? Isso é fato Aí o base de elenco NWSL Tem que jogar com 4 atletas Então não dá pra fazer 3 bases de elenco De uma vez Dá pra fazer apenas 2 Porque tem que ser No time titular, né? 4 de cada liga Tem a Maitani Volante 83 Que tem Plus de armador recuado Com tensão e marcador Como MC Como VOL MC E zagueiro Respectivamente Ela tem o passe guiado Passe longo Interceptação Cabeça fria Normais Ela corre Medianamente Não tem pace assim Bom pra meta Nem pra início de jogo, tá? Ela não chuta bem Ela passa bem Ela conduz Mal Defende Tem um bom físico Ela é 3x3 Não é uma boa carta Acho que a carta do DMA Interessa bem mais Do que ela Um pack 75 2x75 A Müller Aqui 84 de over Tem Um pace Ela é 3x3 1m68 Só LE Tem um pace interessante Chuta Apenas ok Passa bem Dribla bem Tem boa defesa O físico dela é fraco Até pro início de jogo Ela tem o passe longo O passe de GPS Tem cercar Barreira Interceptação E antecipação Além do lateral longo Tomara que eles tenham Resolvido O problema do lateral longo Que acontecia Acontecia mais Que o lateral longo plus Que por exemplo Se você tivesse No EAFC 24 Um cara pela direita Um lateral direito Que tinha o lateral longo plus E saísse um lateral Na tua ponta esquerda O seu lateral Abandonava A posição dele Pra ir bater lateral Lá na ponta esquerda E ninguém quer isso Primeiro porque Ninguém bate lateral longo No EAFC Tá? E segundo Que disposiciona o cara Ele sai lá do lado Depois tu toma um contra-ataque Né? Então Isso assim Eu tô falando Porque era o playstyle plus Na época Eu não sei se só o playstyle Vai fazer isso acontecer Mas Fica de olho Se você for usar Essa Miller aqui Porque é uma carta interessante Pra início de jogo Tá? E aí o pack 375 Mais Alguma coisa nos fundamentos? Não Não Já tinha Já tinha Já tinha Beleza Então Você acha que 184 683 482 É Daí dá pra colocar Até 382 E 181 Viu? Dá pra fazer Dessa maneira também Viu? Vamos ver o Futebeam Aqui Daí tem evolução? Ah é Vamos ver a evolução Aqui primeiro Depois a gente vai pro Futebeam Verdade A gente tá fazendo isso Evolution Então Já tinha Já tinha Então O Corrida Suprema É a nova evolução É um zagueiro De no máximo 84 de over Você não precisa pagar nada E você tem um upgrade De 5 Não Peraí Você tem mais 10 De pique E mais 10 De aceleração O Coulibaly Acaba ficando 81 Por quê? Não deveria ser Mais 10? Então é É até 78? É até 78? É o limite 78 Não pode passar Entendi Entendi Então Mas se o limite É 78 Por que ele fica Com 81 De pace? Se Se é 7,8 7,8 Porque ele já Tem mais Porque ele já Deve ter Um dos dois Maior Entendi Tá É o caso O Coulibaly Ouro já tem Mais do que 78 de pique Tá Perfeito Entendi Tá Agora Agora ficou claro Até dá pra ver A carta aqui Pior que não dá Mas a gente vai ver No Futebeam Tá Entendi Pô, interessante Isso aqui Porque é gratuito Quantos jogos? 3 7 Invenção 12 Tranquilo Não, eu tô olhando Errado Perdão Vamos olhar o certo Aqui É menos jogo São 5 É 10 É 10 10 jogos Então Vamos aqui Pro Futebeam Aqui no Sprint Supreme Quais são os jogadores Que se encaixam Vamos no FuteGG Que o FuteGG É melhor pra evolução Evolution players Então All Evolution Sprint Supreme Quais são Os melhores Aqui, né Evoluído Você vê O Kosonu Fica com 84 Porque deve evoluir Apenas um dos stats dele Isso aqui é legal Pra Aquele tipo De Carta Inclusive Esse Kosonu É um combo De evoluções Porque Ele É 81 A carta base Deixa eu Tirar As combinações De evolução Pra gente ter uma ideia Mais básica Então Você vê A Jansen Fica com 80 Muitos Já não tem Um upgrade Muito grande Porque Já tem O 78 Nos dois Né O Kulibaly Fica 81 Essa limitação De no máximo 78 Né Como é que fica O Jimenez Que a gente tem No Rumo à Glória Você vê Nossa Dá um up Muito bom Pra ele Né De 71 Pra 78 No static Ele é mais fraco Né Gratuitamente Ainda O Romero Ganha mais 10 Mais 10 O Konatê Também entra Vamos ver O Konatê O Konatê 83 Fica monstro Mesmo Vai pra 79 Interessante Hein E o E o Christensen Acho que é assim Que se escreve Né Pior que não É Nacionalidade The Mark Apply Filter O Christensen Vai pra 73 Apenas Porque deve limitar Um dos Que ele Né O pessoal Tá pedindo Pra olhar O Akanji Vamos olhar O Akanji Tira The Mark Vai Filter O Akanji Fica interessante Também O Akanji Já tem 78 Na verdade Eu tenho que ver Os in-game Como é que fica Né Porque ele tem 7,8 e 80 A carta base Dele é 7,6 e 80 Ele ganha só 2 De aceleração O Akanji Pô interessante Eu não vou ver Todos os zagueiros O pessoal Tá pedindo Pra olhar Muitos zagueiros Mas gostei Dessa evolução Ainda mais Por ser gratuita Tá É bem legal Então O melhor É o Romero Tá Então a gente Vê o Romero Aqui que o mod Falou Vai ser o último Que a gente vai olhar Tá O Romero Fica com 78 Também 8,5 e 8,1 Aí ele fica Com 7,7 E 7,8 Né Interessante Só que você vê O 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 Interessante Apesar Dele não ser 84 De over Ai Então São muitas opções Interessantes Né E gostei Muito Dessa evolução Acho Que tem que ser Avaliada Positivamente Positivamente sim Até porque é gratuita Vamos dar uma olhada nos DMS O pessoal não gostou da moça Mesmo ela custando só 9 mil O pessoal gostou um pouquinho mais Do que desgostou o triple 82 mais Essa foi a avaliação de hoje Aqui no Jogadores novos Tem apenas as jogadoras envolvidas Lá no Marcos Legal Essa evolução é útil para aqueles fake pacers Aquele cara que tem muita diferença de aceleração e pique Interessante isso Então Obrigado pelo carinho de todos Tá vendo loja de novo Então vamos ver se tem algum pack Aqui que valha A pena na loja Então Pacotes promocionais Não tem nada Acredite nos seus sonhos e nunca desista E um abraço do Pelegrino Ojeito E um abraço do Pelegrino